Eu passo a noite Eu passo a noite Eu passo a noite agarradinho com meu bem Naquele vai e vem, nesse pega pega Nesse chua, na chuva, nesse tira tira Nesse bota, bota, nesse melamela Eu passo a noite agarradinho com meu bem Naquele vai e vem, esse pega pega Nesse chua, em chua, nesse tira tira Nesse bota, bota, nesse melamela Nesse melamela que eu vou chegando Todo mundo vai dançando, não há confusão A meia-noite todo mundo sua, outro uma boa Nesse enxuga, 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 enxuga Nesse tira, tira, nesse bota, bota Nesse mela, mela Nesse enxuga, enxuga Nesse tira, tira Nesse bota, bota Nesse mela, mela Um sanfoneiro que é bom de dedo Toca sem segredo, sem olhar pra ela Toma, aplaude, pede bis Ele sacode o fone, nesse mela, mela Nesse enxuga, enxuga Nesse tira, tira Nesse bota, bota Nesse mela, mela Nesse enxuga, enxuga Nesse tira, tira Nesse bota, bota Nesse mela, mela Nesse enxuga, enxuga Nesse tira, tira